Olá, o Colégio SESI atingiu a maioridade. A instituição completou 18 anos, com uma visão inovadora para a educação e ensino diferenciado. Mais de uma década com a missão de entregar profissionais para a indústria paranaense visando o protagonismo, por meio de uma metodologia baseada em projetos, chamada de oficinas de aprendizagem. São 33 unidades em todo o estado, com educação transformadora e preços acessíveis para os industriais, trabalhadores da indústria e suas famílias. Mais detalhes sobre o Colégio SESI você confere em nosso site. A gente se vê e até!